O Corinthians venceu ontem o Botafogo em casa pela nona rodada do Campeonato Brasileiro e a vitória foi a melhor maneira do time homenagear Tite, o maior vencedor da história do Corinthians. Nas lágrimas do pequeno torcedor, o sentimento de toda uma torcida. É o melhor, né? Não tem igual. Tite foi homenageado pela diretoria e pela torcida do Corinthians. Ganhou placa, se emocionou com imagens e discursos mostrados no telão. Desejo sorte, obrigado a todos vocês, professor Edu, Clebinho e Matheus. Abraço. Espero que todo esse sucesso que você teve aqui conosco, que se repita na seleção brasileira, que Deus te acompanhe e te ilumine. Um grande beijo. Fez questão de agradecer ao clube e à torcida, que o ajudaram a conquistar seis títulos e a chegar à seleção brasileira. Nós temos seis títulos juntos. Mas eu vou levar um título, eu e a minha família, que é a gratidão e o carinho de vocês. De coração. Obrigado. Falei ali a emoção, gratidão é uma coisa que a gente guarda no coração. Eu estou guardando a gratidão no coração. Emoção no campo e no camarote, de onde assistiu ao jogo contra o Botafogo. Quem também veio aqui à Arena para assistir a partida foi o novo técnico do Corinthians, Cristóvão Borges, que assinou o contrato com o clube neste domingo até o final de 2017. E foi sob os olhares atentos do ex e do atual técnico do Corinthians, que Fagner tabelou com o Rodriguinho e rolou para trás. Encontrou Bruno Henrique livre. O Botafogo empatou quatro minutos depois. Passe por dentro, boa bola do Bruno Silva, chegou o Leandrinho. Gol! O primeiro gol era um bola defensável, o bola quase saiu o ângulo. E eu acho que... Tive também tomando gol ali. E o time carioca não virou por pouco. O Neilton Canelô perde uma grande oportunidade, o time do Botafogo. Tá na área, pé canhoto! O Botafogo chega mais uma vez. Enquanto isso, o Tite vivia um dia de torcedor no camarote. Com tempo até para namorar um pouquinho com a esposa Rose. Depois do momento romantismo, hora de ver o segundo gol corintiano. Na arrancada, chute certeiro de Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel acelerou, passou no meio de dois, de pé esquerdo! Tite não se conteve. Vibrou e comemorou muito com o presidente Roberto de Andrade. Viu também a estreia de Kaique no time profissional. O jovem goleiro de 21 anos substituiu Cássio, que passou mal no intervalo. Mas Kaique teve pouco trabalho. É o que eu disse, futebol é muito dinâmico, né? Ele não manda recado, ele não avisa. Quando chega a hora, chegou. O goleiro Sidão do Botafogo trabalhou bem mais. Pegou o chute de Marquinhos Gabriel e no rebote de Romero fez um milagre. Fezaça do Sidão! Foi também a tarde de Bruno Henrique. Segundo gol dele na partida. Vitória corintiana por 3 a 1. Gol! O Corinthians amplia, o Corinthians faz 3 a 1 pra cima do Botafogo. Foi muito especial. A gente tinha conversado ali no vestiário antes do jogo que a nossa homenagem, que nós jogadores queríamos dar pro Tite hoje, era uma vitória. A gente queria vencer, até porque a gente precisava. Vinha de dois resultados negativos e essa vitória também foi pra ele, né? Ele mereceu essa vitória, vindo um trabalho excelente aqui no Corinthians. Foi um adeus com vitória e muitos abraços. A gente tem que se abraçar todo mundo, nós jogadores, direção, torcedor. Com o Cristóvão agora também, quem tem a ganhar o Corinthians. É o novo Corinthians agora de Cristóvão Borges. Tite é da seleção. Para os corintianos, ficam as lembranças e muita saudade. Impressionante, né? A força do Tite diante da torcida fiel corintiana.